Ele viveu cerca de 12 anos em São Paulo, trabalhando, fazendo bicos, juntando dinheiro com um único sonho. Voltar pra casa, pra trabalhar com a terra. Você vai conhecer agora a história do Fernando, que trabalhou muito até conseguir tirar da macaxeira, ou da mandioca, o sustento da família. Senar apresenta, do campo pra você. A vida da gente é toda aqui, na roça. Meu pai não podia dar o que a gente queria. Eu fui pra São Paulo, passei de 12 a 13 anos em São Paulo. Saí daqui mais pra arrumar uma construção financeira, pra estar investindo aqui, porque se não tiver, não dá pra produzir. Arrumei serviço, comecei com porteiro, porteiro passei pra zelador, acabei casando nesse tempo. Aí arrumei dois filhos, né? Foi difícil. É muito estresse, né? No trânsito. E é mais sofrido. Lá eu saía de manhã, terminava o meu horário aí, os moradores, que eu peguei muita confiança nesse condomínio. Fernando, você pinta apartamento? Eu digo, pinto. Ah, Fernando, você troca uma torneira? Eu digo, troco. Troca chuveiro, eu troco. Comecei a juntar um dinheirinho e aí vim embora. Eu cheguei aqui, aí eu perguntei pra ele, Papai, quantas tarefas você pode estar me dando? Se você tiver condições de manter, pode pegar. Antes dele falecer, eu tava aqui com umas 10, 12 tarefas já, trabalhando. Fui me desenvolvendo, que também quando a gente passa muito tempo fora daqui, a gente esquece um pouco. Aqui chegou uma época que eu fiquei até sem energia pra trabalhar. E aí tem dificuldade pra estar manejando. Algumas coisas que eu fazia assim, tudo na doida, como se diz, né? E aí eu tenho um compadre, ele perguntou se eu queria ter um acompanhamento do agrônomo. Falei, quero sim. E apareceu esse rapaz do Senai e começou a andar mais, né? Fizemos um diagnóstico de como estava, né? E a partir daí traçamos algumas metas, alguns planejamentos. Por isso que o Senai chegou aqui, a produção dobrou. Aí no final a gente viu, né? A gente colheu mais, uma colheita mais bonita e tal. O Senai mudou muito a minha vida na produção. Agora vai. Com a ajuda do Senai, a gente vai produzir mais e mais. Aqui eu planto a macaxeira, eu planto o meido, eu planto o quiabo, a batata doce. Tô tendo um resultado muito bom, com o apoio do Senai. Cada visita que a gente vem, né? Com 30 dias a gente volta aqui e ele já está realizando aquilo que foi planejado e já está observando os resultados de melhoria. A macaxeira melhorou, a produção melhorou bastante. Em duas tarefas, trei 12.500 de macaxeira. Depois que o Senai chegou aqui na minha roça, as coisas tudo melhorou. Aí melhora também no bolso, né? Até o meu vizinho falasse, eita, pensa num rapaz ali que se o pai dele estivesse vivo, ele ia ter muito orgulho do filho dele. O meu orgulho e a minha inspiração é o meu pai, né? Porque meu pai, ele é tudo assim, sabe? Ele não se acomoda em trabalhar aqui, ele vem trabalhar todos os dias, independente se faz sol, se faz neve, tanto faz. Ele está aqui todos os dias. Eu me sinto bastante orgulhoso, principalmente por estar vendo o crescimento e o fortalecimento dessas pessoas onde elas querem estar. Eu saio de casa de tanto trabalho. Eu trabalhava de São Paulo, era de empregado, e vim pra cá pro Nordeste, e hoje eu estou aqui trabalhando pra mim. Aqui o patrão sou eu. O Senai pra mim significa tudo. Eu não me imagino em outro lugar que não seja aqui. Não pretendo sair daqui, não pretendo abandonar minhas raízes. Não, aqui eu tenho orgulho de estar aqui, porque eu gosto daqui. Eu gosto daqui, é o meu lugar. É da minha família pra sua. Agro, do pequeno ao grande, do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. Que história, hein? Isso sim é uma homenagem de filho pra pai. Parabéns, Fernando. E a gente foi conversar com ele e com a família pra saber a repercussão dessa história toda. Conta pra gente. Eu fiquei muito feliz por essa filmagem que foi feita comigo e a minha família, falando sobre a minha história e a minha roça, o que eu planto. E mais feliz ainda, por familiares, amigos, fornecedores, que gostaram muito da minha história. E eu fiquei muito feliz, né? A filmagem que foi feita com a gente, o nosso trabalho, um pouco do nosso dia a dia, né? Os amigos ligavam, os parentes ligavam. Ah, Fernando, parabéns. Que Deus te abençoe. Você continua sempre assim. E a gente tem muito orgulho de ser seu amigo, por você ser uma pessoa batalhadora e trabalhadora. E a gente só tem a agradecer a todos. Parabéns, Fernando, pelo exemplo que você dá a seu filho, que com certeza foi um exemplo que veio do seu pai. E fique ligado porque toda semana tem um novo episódio entre produtores rurais e o Senar. Você pode rever os vídeos da campanha no site docampopravocê.com.br e conhecer melhor as histórias de famílias que produzem alimentos de qualidade para todos nós.